Oi gente, tudo bem com vocês? Se você tá chegando aqui agora e não me conhece ainda, eu sou a Maggie Halati, criadora de conteúdo de moda e beleza desde 2016 aqui na internet. Também sou maquiadora profissional e professora do curso Maquiagem pra Iniciantes. No vídeo de hoje eu separei várias dicas pra vocês sobre como driblar a ansiedade e o tédio nesse momento tão delicado que a gente tá vivendo, que é esse isolamento social devido ao coronavírus. Agora antes da gente ir pras dicas, já clica aqui no gostei, que ajuda muito na divulgação do vídeo e no crescimento do canal, é de graça, não vai cair o seu dedinho, conto com a sua colaboração. Agora vamos pras dicas. Como eu sou ansiosa, eu vim aqui dar dicas pra vocês de como superar a ansiedade nesse momento tão delicado que a gente tá vivendo. Eu sofro de ansiedade e na semana passada eu tava num estado que comecei a sentir falta de ar, começou a me dar dor de cabeça e eu falei, não, para, tem alguma coisa errada. Eu sei que o momento é delicado, mas eu não posso me afetar dessa forma. Então eu fiz algumas coisas que me ajudaram muito e eu vim aqui dar algumas dicas pra vocês de como superar esse momento, de como driblar a ansiedade e o tédio nesse momento de quarentena que estamos todos vivendo, né? Que uma das principais recomendações pra evitar a proliferação do vírus é o confinamento, é ficar em casa. Dica número 1 é cuide da sua saúde mental, isso é tão importante. Como eu comentei com vocês, eu estava passando mal de verdade, fisicamente, com os sintomas de ansiedade, tendo crise de ansiedade, de tanto ver essas notícias. E aí eu resolvi fazer uma consulta online, uma sessão de terapia online com a psicóloga Amira e me ajudou muito, gente. Assim, parece que limpou as minhas ideias e eu voltei pro meu ponto de equilíbrio. Então se você tiver a oportunidade de fazer uma sessão de terapias, você sofre muito de ansiedade, eu acho que pode ser muito proveitoso pra você. Tem a psicóloga Leila Sleiman, que eu também recomendo pra vocês. São duas psicólogas muçulmanas que eu confio e eu recomendo. Outra coisa é se apoie na sua fé, seja ela qual for. Se volte em oração, em meditação, respirar fundo, né, que ajuda, faz parte da meditação. Isso dá muita clareza mental e a gente se acalma e parece que tudo flui melhor. Então, qualquer que seja a sua fé, cuide da sua saúde mental, se apoie na sua fé e se você puder, consulte um psicólogo. Outra coisa, não veja notícias o tempo inteiro. Se informe sobre o que é necessário. Então, tudo que for possível você se informar pra você tomar os cuidados necessários pra combater o vírus, ok, se informe. Mas não fique o tempo inteiro vendo a televisão, vendo quantos casos aumentaram, vendo quantas mortes, quanto isso, quanto aquilo. Ah, em tal país já são tantos números. Pare de ver noticiário o dia inteiro, porque isso faz muito mal e te deixa ainda mais ansiosa. Dica número 3, aproveite esse tempo livre, que agora todo mundo tem um pouco mais de tempo livre, pra você aprender coisas novas. Tem muitos cursos online, tem muitos tutoriais. Ocupe a sua mente em aprender coisas novas. E como uma forma de te incentivar a aprender coisas novas e novas habilidades, eu criei um cupom de desconto exclusivo pro meu curso, só durante esse período, que se chama QUARENTENA. Então, eu tô dando 20% de desconto no meu curso online de maquiagem pra iniciantes. É um curso que tem mais de 20 videoaulas, desde o zero, desde quem não sabe absolutamente nada de maquiagem, até as maquiagens mais elaboradas, como essa que eu tô usando hoje, como olho árabe, olho preto esfumado. Tem muitas e muitas técnicas de maquiagem. É um curso muito didático, bem diferente de tutoriais que vocês veem pelo YouTube. Eu sou professora de maquiagem, maquiadora, então eu ensinei de uma forma bem técnica e didática, pra vocês aprenderem de verdade. E além disso, as minhas alunas têm um grupo exclusivo no WhatsApp, pra tirar todas as dúvidas. Então agora aproveite esse tempo livre, pra aprender coisas novas. Então usando o cupom de desconto QUARENTENA, você consegue 20% de desconto no meu curso. Esse desconto é por tempo limitadíssimo. Então não deixem de acessar o link que tá aqui no box de informações, pra vocês acessarem o site do curso. Lá a minha equipe vai tirar todas as dúvidas de vocês. E esse desconto vai valer apenas durante esse período de quarentena que nós estamos. Se você que não quiser aprender maquiagem, faça outro curso online. Aprenda um novo idioma, aprenda uma nova habilidade. Ocupe a sua mente e não fique parado. Aproveite esse tempo que você tem agora em casa. Nosso tempo é uma das coisas mais preciosas que nós temos. Então aproveite muito pra você ler livros e adquirir novas habilidades. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso pra você. E quando tudo isso acabar, você vai ter aprendido muita coisa gratificante e que vai te acrescentar. E pra mim será um prazer imenso de ter como aluna. Então nós estamos abrindo uma nova turma pra esse período com esse cupom de desconto quarentena. Aproveitem. Dica número 4 pra você ocupar a sua mente nesse tempo de isolamento social. Aproveite esse tempo pra você organizar a sua casa. De repente organizar o seu guarda-roupa, organizar os armários da cozinha, organizar os seus livros. Por que não fazer nesse momento um período de organização na sua casa? Tenho certeza que você tem aí alguma gaveta que você falou Nossa, podia estar mais arrumadinho, podia estar mais organizado isso aqui. Iria facilitar muito a minha vida. Eu inclusive preciso organizar minha gaveta de hijabes e também o meu closet. Acho que seria bom organizar. Vou aproveitar esse tempo sim. E mais uma ideia muito legal que eu tive pra você ocupar a sua mente nesse tempo de quarentena. Fora assistir séries, isso aí que todo mundo já faz. Você pode montar looks. Que tal? Você já pensou? Eu sempre faço isso com o meu guarda-roupa. Por exemplo, quando eu compro uma peça nova de roupa, eu monto vários looks. A foto eu vou tirando pra mim mesmo no espelho do meu guarda-roupa. E eu vou montando os looks e vou tirando foto. E vou salvando no álbum do meu celular. Então sempre que eu tenho algum compromisso ou que eu preciso sair, eu vou lá naquele álbum de fotos. Eu dou uma olhada. E aí eu já tenho ideias de looks montados pras ocasiões que eu quero vestir. Isso facilita muito no dia a dia. Porque é muito mais rápido. Às vezes a gente tá sem ideias, né? Sem saber o que vestir pra cada ocasião. E aí quando eu vejo essas fotos, eu já tenho muitas ideias do que eu vestir. Com vários looks montados. Por exemplo, você pode montar cinco looks diferentes com a mesma calça jeans. Ou vários looks diferentes com um blazer que você comprou. É muito legal. Seu tempo vai passar de uma forma bem divertida. E quando tudo isso passar, você vai ter muitos looks montados aí pra usar durante o ano. Você pode também limpar os seus pincéis de maquiagem. Coisa, inclusive, que eu vou fazer essa semana com certeza. Tenho muitos pincéis de maquiagem. Porque eu uso bastante. Eu gravo vídeos pra vocês. Mas é muito importante manter os pincéis limpos, inclusive, pra saúde da nossa pele. Ah, e nada de esquecer dos seus cuidados com a pele. Dos seus cuidados consigo mesma. Porque senão, gente... O que será de nós? Quando sairmos dessa quarentena. Então cuide da sua alimentação. Não fique em casa só comendo besteira. Quando a gente se alimenta de forma saudável, até o nosso sistema imunológico contribui pra melhorar. Então é muito importante que você não fique só comendo porcarias. Porque a sua saúde agradece, né? E lá no meu Instagram, eu também tô fazendo lives quase todos os dias. Com vários conteúdos incríveis pra vocês. Pra aproveitar esse tempo que tá todo mundo em casa. De forma construtiva. De forma positiva. Que a gente não pire, não surte. Tenho certeza que essa fase é de muito aprendizado pra todos nós. Ninguém nunca viveu uma situação como essa. De uma pandemia. De ter que ficar trancado em casa. Mas eu sempre penso que a gente tem que olhar pelo lado positivo de cada situação. Por mais louca que essa situação possa parecer. A gente tem que enxergar o que a gente pode aprender com isso. Isso é muito importante. Eu sempre falo que o que não é bênção é lição. Então sempre procure aprender com o problema que você tiver. Que é muito enriquecedor. E isso ajuda pra sua mente também. Pra você não ficar focado só no problema. E focar na solução. Então é isso, gente. Essas foram algumas dicas de como driblar a ansiedade e o tédio nessa época de quarentena. Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas. Não se esqueçam de usar o meu cupom QUARENTENA. Pra vocês ganharem 20% de desconto no meu curso por tempo super limitado. Então aproveitem. São poucas vagas. Eu vou adorar te ter como aluna. Tenho certeza que esse curso vai ser muito proveitoso pra vocês. E eu também te espero lá no meu Instagram. Com muito conteúdo incrível de moda e beleza pra vocês. Tá bom? Não esqueça de curtir esse vídeo. Manda pras amigas aí que também sofrem de ansiedade. Eu tenho certeza que elas vão gostar. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrita ainda. E eu te vejo no próximo vídeo. Um super beijo. E até mais. E até mais.